Oi, sou o Giovanni Monteiro. Hoje a gente vai começar a gravar o peso do hijab, a nossa curta-metragem do MyRudeRill. Pra gravar essa curta, vamos usar uma Canon T5i com uma lente 18-55mm IS. Pra fazer o controle de iluminação das cenas, vamos usar o obturador da câmera mesmo que o ISO. Assim, usando a correia da câmera pra estabilizar as imagens. Pra fazer o controle de áudio, vamos usar uma vara de gão da Roach. Uma vara de gão da Roach com microfone da Yoga. Quando usamos a vara de gão da Roach, tivemos um problema porque nosso microfone não era da Roach, era da Yoga. Então esse teve um erro de compatibilidade pra conectar, mas essa foi o máximo de dificuldades que tivemos pra gravar a curta-metragem. Para as cenas, no primeiro ato usaremos um velho mais escuro pra apresentar a tristeza da atriz. E pra pro ato 2, vamos usar um velho mais colorido e mostra mais a felicidade. Então, essa vai ser a nossa curta-metragem e hoje vai ser o primeiro dia de gravação. Muito obrigado por assistir. Música Música Música